Fala pessoal, Jonathan, tudo bem? André? Deu lag. Deu lag agora. Deu lag, deu lag, deu lag. Vamos lá, mais um. André Janta responde as perguntas no nosso Facebook computadorgamerchipart.com.br aqui na descrição. E ativa o sininho. Partiu? Marcos de Souza, fala... Fala aí, Jota, beleza? Beleuza. O que vocês acham os novos e nove? Acham que é só marketing ou é... Ou que vão ser uma revolução mesmo? Deem like aí. Esse esquema de processador revolucionário. Esquece, né, velho? Não existe, né? Uma revolução. Esse nove tá mais com cara de pegar fogo do que... Do que dar algum breche no PC. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu preciso... Um inverno vai me ajudar. Vamos ver. Mas cara, eu acho uma palhaçada. O pessoal fica falando assim... Ah, o MD esquenta, o MD esquenta. Já faz anos e anos que a Intel esquenta mais que o MD. Ninguém fala não. Mas até hoje o pessoal fala daquele... Por causa daquele videozinho de 5 segundos que o cara liga o processador e queima o bagulho. Ah, velho. Mas, ô cara, esse nove vai tá chegando agora. Começou a chegar agora a placa-mãe 299 nos fornecedores. E o preço tá uma delícia de gostosura. É. Que o cara veio me chamar ontem lá de uma marca. Aí, vai querer? Deu. Não. Não? Não. Simples. Não vou querer. E até porque tem muita gente que tá vendo testes, reviews de fora. Tá dando muito problema esse negócio aí. Cara, você tem que pensar assim... X99. Quem comprou isso no lançamento? Quem comprou depois do lançamento? Quando se casa tem uma X99? Não, é. Ah, vendeu, mas tipo... Tipo assim, cara, quem comprou X99 no lançamento era a mesma coisa que carregar a cruz que o satanás abençoou. Mas tinha algum problema nisso, né? Então, merda, velho. Eu tive X99, eu já tive 5 placas-mães X99. E todas eram problema e... Problema de compatibilidade, problema de compatibilidade com memória RAM, problema de compatibilidade com o processador, problema de compatibilidade... Aí tu tem um 5960X, tu não pode usar ele, tem que botar um processador da X7 anterior ou um processador X pra atualizar, viu? Se não, não funciona. Eu não entendo. Meu Deus, cara! Velho, eu tô torcendo pro X299 não chegar com os problemas que a X99 teve. Tá ligado? Então... Já é um grande avanço. Hoje a gente já tá bem vacinado sobre isso, a gente não vai vender, tá ligado? A gente vai esperar. Vamos esperar a ver, esperar chegar, porque agora chegou meia dúzia de placa recém, do preço que tá um absurdo. Vamos ver se chegar. O processador nem chegou no Brasil ainda, então... O processador vai chegar daqui um mês, hoje é dia 14 do 7, vai chegar dia 14 do 8, por aí. Vamos esperar começar a chegar, daqui a pouco fazer algum teste, alguma coisa. Isso aqui é uma plataforma também que não serve pra 99% de vocês que estão em casa, que não é focado no que vocês querem. Então, a gente nem faz muito interesse de trabalhar com isso. E eu já falei isso, cara. E isso serve pra AMD e pra Intel. Passou um avião. Passou, passou. Passou, a gente tá aqui no... tem aeroporto aqui que passa em cima. Aeroporto. Cara, cada vez mais, quanto mais passa o tempo, tanto a AMD quanto a Intel vão cada vez vender menos processador top. Porque a resolução está aumentando. A pessoa está jogando cada vez mais em resoluções acima de Full HD. Se os processadores mais fortes só dão ganho em resoluções mais baixas. Em resoluções mais altas, quem manda é a placa de vídeo. Cada vez mais a Intel vai vender menos Core i9, menos Core... Vai ter Core i7 ainda? Vai existir Core i7. Não sei se vai ser i8 agora. Cada vez a Intel vai vender mais Core i3 e Core i5. Cada vez mais a AMD vai vender R3 ou R5. Só vai vender processadores top de linha pra quem trabalha. Com edição, com render, que precisa de uma workstation, que precisa de alguma coisa desse tipo. Pra jogar, vai diminuir cada vez mais. E aí entra aquela pessoa. Não, André, mas dá pouco frame... Não dá diferença em 4K porque 4K é pouco frame. Tem um vídeo já pronto sobre isso. Tem um vídeo já pronto sobre isso pra mostrar se realmente... Quanto mais frames em 4K, mais uso de processador. Muitos vão cair o cu da bunda aí. Porque quando a gente fala os esquemas aqui, a gente já tá achado de louco. Mas a gente vai lá e prova. Depois fala, opa, só um pouquinho. Isso tá um negócio um pouco diferente, tá? Eu particularmente não espero nada de nenhuma empresa. Nem da AMD, nem da Intel, nem de ninguém. Então... Isso aí. Não vai ser uma revolução. Vamos pra próxima pergunta. Revolução nunca é uma coisa boa. Eu tô avisando. Kennedy Silva, vale a pena pegar um i3, 7100, ao invés de um G450 ou é jogar dinheiro fora? Jogar dinheiro fora. Pega o G4560. Pronto. Próxima pergunta. Henrique Vagmaker. Olá, André, já ouvi comentários que a Intel parou momentaneamente de produzir o G4560. Vocês sabem por quê? Abraço. Por que tu acha? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar pra galera. A galera... Você de casa vai responder. Por que a Intel parou momentaneamente de produzir o Pentium G4560? É. Por quê? Eu quero que você pause o vídeo e você responda aqui embaixo. Por quê? Acho que já deu tempo, né? Porque o pessoal pausou. Por quê, Jonathan? Vamos falar pra galera, Jonathan. Ah, cara. Porque ele só custa 200 a 300 reais menos que o i3. O i3 não tá vendendo mais. Só tá vendendo o Pentium. E daí o lucro é menor. E daí eles agora estão produzindo menos escala. O G4560. Pra tentar vender o i3. Isso, é tipo... Quando se produzia, sei lá, mil de cada um. Agora estão produzindo 500 Pentium, mil e três. Daí o que acontece? Vai chegar menos processador. Consequentemente o preço do Pentium vai aumentar. Pra chegar um pouco mais próximo do i3. Pra você poder comprar o i3. Parece que o i3 é um grande negócio. Yeah! Compre um core i3. Milagres do mercado. Milagres que um monopólio pode fazer você... É a mesma coisa que... Tá, tem um posto de gasolina. Vocês vão estar a gastar 4 reais? Tem que abastecer. Tu não vai, tá ligado? Ir lá na outra cidade. Né? Então... Né? Eu não tô aqui acusando... Não, eu tô aqui acusando ninguém. Eu tô aqui falando fatos. Tá vindo... Tem fornecedores que tem. Processador ainda. Tem o outro que tá chegando. Chega, acaba. Porque todo mundo quer ter no estoque esse processador. Porque é um processador que vende bem. Tem um custo-benefício interessante. Porque quer uma máquina de entrada. Processador de 270 reais. Então tá quase chegando a 300, 280. Aí o que eles querem fazer é diminuir essa diferença. Hoje é 200 reais pro i3. Chegaram em 100 reais. Pra fazer você pensar... Pô, mas o i3... É que querendo não. O i3 tem mais nome que um Pentium, né? O Pentium fazia tempo que não tinha um Pentium bom como esse. Então tem muita gente que querendo... Desde o Pentium 4. Esse Pentium é bom? Esse Pentium é bom ou não? A gente tem um teste preparado já também pra isso. Comparando ele com outros processadores que em breve saem no canal e alguns jogos pra vocês. Tem muita gente com dúvida se vale a pena ou não. Mas vale a pena. Pode comprar um Pentiumzinho que é uma máquina legal com uma 1050, uma GT 1030, uma 1050i. Pentium na veia. Mas Jonathan, pra tirar esse teu argumento aí, logo logo vai aparecer algum site patrocinado pela Intel que vai comprovar que o Pentium é um lixo. Em algum teste comprado? Com certeza. Vai ter um teste que ele perde, provavelmente com um Render, alguma coisa, ele vai perder com um i3, alguma coisa. Ah, esse mercado, cara. Esse nosso mercado tá cada vez melhor. O tamanho daquela mulher, né? Ah, não, tá de perna de pau. Tá de perna de pau. É, olha ali, cara, que perna. Tipo, do nada, parece um boneco gigante que vem na porta. Estou sendo invadido pra ler nisso. Então vamos pra próxima, mas é isso aí. É, aqui é a prova. Daniel Vieira. E aí, Jota, o que vocês acham dos AMD Ryzen 3? O que foi anunciado hoje? Será que vai bater o Pentium em custo-benefício? Não vai. Não vai porque ele vai custar mais caro. E a placa-mãe é mais cara? Ele vai custar em torno de, pelo que eu vi, 110 dólares mais barato e 130, 150 ou outro. Então esse aí já vai dar 500 e poucos reais, 600 reais. Então ele vai ser 40, 50% mais caro que o Pentium. E a placa-mãe dele não é mais cara? A placa-mãe tá um pouco mais cara. Tá chegando. Então o pessoal, tá chegando às A320. Sim, tá chegando 10 num fornecedor, uma loja pega tudo. 10 placas super mercado nacional? 50 placas super mercado nacional? 1.000 placas super mercado nacional? Não. Então, enquanto chega um container com 20.000 H110, tá chegando dos 200 a 320. É foda, velho. Por isso que ela tá mais cara, por isso que tá aí dando esse problema. Os R3 é outra coisa, vamos esperar chegar, nós vamos ter que comprar pra testar, porque senão nós não vamos ganhar nada, né? E se for mais de 500 reais eu nem vou comprar, porque já não vai valer a pena. Independente do preço que ele for, já não precisa nem comprar. É, não vai valer a pena. Vamos esperar lançar, vamos esperar testar, porque essa é a história dos AMD e tem que esperar um pouquinho. André e Jonathan, beleza, Carlos? Por que vocês não gravam a live semanal ao vivo de perguntas e respostas? Seria top. É uma ideia que nós vamos pensar em voltar. Tinha bastante perguntas sobre live no negócio lá. Agora as lives dá pra fazer doação, né? Ah, só por causa disso? Não é por causa que a nossa internet agora é boa? Também. Ah, tá chique. Eu não tinha pensado nisso, mas tudo bem, né, cara? As lives dá pra fazer doação, né? Eu só vou responder perguntas, dá pra fazer dinheiro mesmo? Sim, dinheiro. Paga ali no cartão? Paga no cartão. Sério? 2 reais é o mínimo. Dá pra pagar a DTTT? Ah, não, 2 reais eu não vou responder, não vou nem ler. Tem que ser 50 ao domingo, né? Não, só um pouquinho. Ó, eu ganho hoje 250 reais a hora, né? Então eu vou dividir por 60. Tem que ganhar quanto? Tem que ganhar 4 reais por minuto. 4.2, vamos arredondar, por minuto. Eu sou falastrão. Eu vou ficar 4 a 5 minutos falando. Vamos botar vezes 4. 20 por ano, Marcelo. Tá. A partir de 15, eu tô pensando em responder. As perguntas. Sacou? Sério? É sério que dá pra ganhar dinheiro? Dá pra pagar dinheiro, é sério. É, o pessoal paga. Paga. Eu não acredito. Vamos testar. Você podia fazer uma live, daí tudo que nós arrecadamos a ação, nós comprar a cesta básica e dá na primeira live. Não, eu quero comprar de cesta básica pra mim. Mas o André comprou tanto sorvete enquanto tá aqui minha cesta básica. Foda-se cesta básica de caridade. Eu vou fazer assim, tá? A cesta básica do André no mercado, aí ele vai comprar um monte de coisa pra ele. Eu vou criar uma instituição que vai ser tipo assim, faça um gordinho feliz e todo o dinheiro arrecadado vai ser que faça um gordinho, é literalmente um gordinho. É eu só. Sacou? O pessoal disse que se emagreceu agora, saiu do tete gordo já. Cara, o pessoal tá me tirando, o pessoal olha esses comentários pra me tirar pra louco. Pode ser, pode ser, pode ser porque... Nada, nós vamos estar pensando em voltar alguma live alguma vez por semana. Vamos fazer live e o dinheiro arrecadado vai ser doado pra alguma instituição de caridade. Vamos comprar cesta básica, né? Tudo faz. Porque doar dinheiro vai saber se eles vão fazer bom uso. Vai ser fácil comprar e dar o produto. Aqui é Brasil, né, velho? Isso aqui é Brasil, né, velho? Não dá pra arriscar, né? Isso aqui é Brasil. Não dá pra arriscar, né? Não dá pra arriscar. Vamos dar o leite, vamos dar o arroz, feijão, qualquer coisa assim pra garantir. Vamos doar pra uma instituição de caridade e tal. Porque tanto faz, né? É. Então é isso aí, pessoal, tá? Se vocês querem live, então deixa like aí nos comentários no vídeo. Deixa o comentário aí que queremos live, que a gente pode fazer alguma vez por semana, um horário não muito tarde, né? No máximo até as 8 da noite. Não, tinha que ser em horário de serviço. Isso vai ser menos de tarde, né? De tarde seria bom. Tipo umas 3 a 5. Eu prefiro de tarde. Porque vocês preferem live de tarde ou de noite? É, de noite vai complicar. Eu prefiro de tarde, porque eu tô aqui na loja. Se eu estou em casa, a história é diferente. É, tem filho. Tem mulher pra encher o saco. Tem filho. É, cagou na parede aqui, vem ajudar a limpar. Aí, filha, correndo, comendo cabo, puxando fio, botando a dê na tomada. Ih, velho. Tem um monte de coisa a fazer em casa. É, durante o dia é melhor, porque tá na hora de serviço. Daí vejo o cara gravar um vlog aqui, um vídeo aqui, o cara faz uma live. Fica legal. É, pode ser. Daí o cara pode ficar pegando, mostrando os negócios aí. Falando umas besteiras. Mostrando o quê, Jonathan? Mostrando. As tetas? Sei lá, mostrando os controles RGB. Uma roda de carro aí. Pode ser. Pagar 16 reais, 16,80 a cada pergunta ali. Eu não vou responder, tu vai responder. Menos de 15 reais eu não vou responder, nenhuma. Eu vou ficar só assim, ó. Só fazendo um encargo. Daí quando tu vê que ninguém tá doando nada, eles ficam conversando aí, tu, assim, de bebê. Vou trazer um livro. Vou trazer um livro. Eu tô lendo uns livros agora, vou ficar lendo ali, vai lá, tá. Até aparecer 15 reais, né? É sério que eu só pago mesmo. Pago, 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 pago. Ah, eu não acredito, eu só acredito quando cai na conta. Vamos ver então, vamos testar. Na minha conta direto. A live do Donation. Tem como botar uma conta específica pra cair direto? Não cai no Paypal. Pruta merda, cara. Paypal é um saco. Mas é bom, tu pode gastar no teu joguinho. Ah, é. Todas as ações vão ser transferidas pro Summers War. Todas. Nat5 é nóis. Então é isso aí, pessoal. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Valeu. Agora eu curti esse negócio das lives. Até a próxima.